Salve rapaziada, Donaire na área. Hoje eu marquei um treino, mas acho que foi uma rascada. Olha o tamanho dos caras que estão aqui. Rascada é nada, Valor. Cento e quantos quilos? 132 hoje, tô levinho. 132? 127. Tô perdido, 115. Mas mano, é assim que você tem que treinar. 115, não. Vim pra cá pode treinar com os mais pesados, então vambora, vambora. Treino de braço completo hoje, vamos ver o que vai dar. Bora pro treino. Tão de braço. Direito. Tão de braço. Tão de braço. Tão de braço. Tão de braço. Como que ele tá assim na primeira série, velho? E as flexões que eu fiz ali, vocês não viram? Caralho, velho! Tava fazendo flexão no banheiro, só pode, velho! Tá frio, mano! Você parece que nunca foi em balada, mano? O cara já chegou no pan. O cara chegou no pan. Em Curitiba, zero graus e ainda o cara tá no pan. Ficou a voz clarizada e ainda não está de grau. Bora! Acho que tá fácil. Vamos lá! Vamos lá! Bora! Eita porra! Começou a brincadeira então! Vamos lá! Bora! Vamos, vamos, vamos! Bora, Matheus! Vamos, Eduardo! Vamos! 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 Bora! Bora, Will! Bora! Vamos! Guerreiro! Vamos! Mais! Bora! Vamos! Bora! Vamos! Vamos! Vai! Ótimo! Até a última! Bora! Vamos! Vamo! Boa! Bora! Tá fácil! Tá fácil! Brincando, pô! Fácil! 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 Buscar esse pro! Vambora! Bora! Vamos! Vamos, guerreiro! Você, vambora! Mais! Mais! Fácil! Fácil! Sobrou-se! Trocar já? Primeiro exercício, nós três escolhemos fazer polia. Bodybuilder geralmente tem o cotovelo zoado. Então a gente aconselha já começar na polia, dar uma aquecida. Depois a gente vai... acredito que você não faz testa também. Não aguento, não dá. Cotovelo não... Vixe, é bem difícil. Dá pra fazer, mas na polia vai pro banco. Mais que a barra... Livre não vai, também não vai. Sinto cotovelo. Vamos fazer agora um francês com altar e dá pra fazer agora. Vamos pegar uma bíblia. Tá. 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 Tá leve pra caralho. Valeu, Livre! Tá leve demais. Faz uma aí cada. Você não se sente bem? Aqui, por exemplo, a gente dá uma harmonizada na pele. Parece que... Conexão fechou? Aqui? Tá. Conexão fechou. Conexão fechou? Tentaxão fechou? Lá vamos lançar o Wrestleboat em cosa que vai fazer. Seester, si. Não vai lançar o Michelin. Parece que kilometers won't change it? Tinha self 버ilah. Como consegue? Pode ser Boa Nada, sério Um pouquinho Exato Pode ser Beleza Solta Levanta um pouquinho Ai, vai puxar Fábio Bora Bora get here Vamos Vai 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 Solta Vai Uma coxa A gente combina de treinar braço e o cara vem treinar coxa Vai Tá aí É brabo no bagulho Vai Eeeh 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 Uuuu Eeeh Vamos lá Eeeh Eeeh Bora Eeeh 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 Faça o poço Eeeh 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 Bora 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 Tá fácil Vamos Vai Vamos 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 Vai 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 manter quarenta ali? Uhum Vambora Vambora Eeeh Vambulis Bora Vambora Tá bom Eeeh 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 Oof! A doce, né? A doce, né? A doce, né? A doce, né? O que mais forte? Então eu vou ter que passar a porra desse cinto aqui, será? Pra não segurar? Não sei como é que usa isso aí, velho. Ó, pessoa normal é isso aí, Donário. Não vai dar pra você. Ah, o bobo vai me segurar. Vamo, mano. Vamo! Vamo! Se você madrera, ela não vai se mexendo. Vá, mexeu sim. Vamos, bora. Vamos. Vai, até o último. Vamos. Bora. Vamos. Mais. Bora. Você é pro líder. Vamos, vamos. Bora. Boa. Isso aí. O monstro. Tá fácil. Bora. Bora. Ali, hein. Vamos. Vamos. Dá seu máximo. Dá seu máximo. Bora. Deixar tudo. Deixa tudo aí. Deixar tudo aí. Vambora. A gente tá aqui pra isso. Vambora. Vamos. Bora. Mais, mais, mais. Dá raiva. Vamos. Bora. Isso. Bora. Vamos, guerreiro. Boa. Mais difícil. Vem. Vamos. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Vamos, Leonardo. Deixa tudo. Vamos. Droga. Droga. Bora. Boa. Vamos. Droga. 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 Até a morte agora, até a morte! Vamos! Bora, guerreiro! Bora! Vamos! Vamos! Vai! Dá tudo! Vamos! Força! Vamos! Bora! Vamos! 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 Vai! Vamos! Vamos! Guerreiro! Vamos! Passou mais! Bora! Vamos! 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 Corona! Vamos! Boa! Mais! Beleza! Mais! Quase não fecha. Ih, caralho. Problemas estruturais aqui. Quase, hein? Bora! Bora! Dá seu máximo. Vai deixar seu máximo aqui. Bora! 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 Vamos! Vai entrar junto! Vai entrar junto! Vai entrar junto! Bora! Vai! Vamos! Vai deixar seu melhor aqui. Vamos! 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 Vai! 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 Agora você vai mostrar porque você merece um troco. Vambora! Vambora! É agora! É agora! Bora! É agora! Bora! Bora! Mostra pra que vocês vêm! Vamos! 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 Vai! Bora! Mais! Guerreiro! Vamos! Não vai parar! Bora! Vamos! Até o último! Bora! Vai! Vai! Tá sobrando! Tá sobrando! Tá sobrando! Bora! Vamos! Bora! Não tem que sobrar nada! Não vai sobrar nada! Não vai sobrar nada! Vai! Gol! Ó! Desci da montanha-russa! Isso! É... 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 Tá... Obrigado. 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 Fácil. Está fácil. Mostra porque você está aqui. Bora. Vamos. Fácil. 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 Vamos danos. Vamos donados. Vamos. Vamos. Deixa eu dar o máximo. Está fácil. Bora. Vamos danos. Vamos danos. Bora! Vamos! Vamos! Bora! Vamos! 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 Como que é a carga? Cara, ela é bem confortável de fazer. Vou botar mais da metade ali. 60? Vai ficar bom. Vamos orar aí! Caralho, velho! É gigante! Bora! Muito bem! É enorme! É enorme! É enorme! Valeu! Caralho! Tá sobrando, né? Só porque tá duas noites sem dormir e aí quer pegar... Duas noites sem dormir, tá? Duas noites sem dormir mesmo! Vamos! Vamos! Tá fácil! Tá fácil! Vamos! Tá fácil! Gost artificial! Fácil. Vamos, vamos. Vamos! Vamo ali nisso, vamo ali nisso! Bora, bora! Deixa esse seu máximo aí! Vamo! 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 Bora! Bora! Vamo! Massa, seu máximo! Raiva! Bora! Vamo! Tem que ser assim, se não for assim, nem faz! O bagulho é o contrário velho, eles botam mais carga e fazem mais repetição ainda! É tudo ao contrário velho! Não dá assim! Mas depois da hora que nós baixarmos, eu não filmo, né? Deixa assim! Vamo! 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 Raiva! Raiva! Vamo! 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 Vai! Não para! Vamo! Vamo! Into hugs! Vamo! 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 Uuuuh! Tomart! Tomei! Vamo! Vamo! Bora! Vamo! Vamo! Tem que comprar outra máquina, eu acho! Tem que comprar outra máquina! Tá na cara aqui, ó! Vambora! É a boa! Vambora! Vamo! Vamo! Guerreiro! Vambora! 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 O mais! Vambora! Vambora! Serão mais! Atechno! Que chworkou a mão porque ganhou! É isso aí. E aí E aí E aí Obrigado Abdomen E aí 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 Sobrando, né? Tá sobrando, né? E aí Vai E aí E aí E aí E aí Sobrou Sobrou, tem que aumentar Não, esse aqui de 50 Esse de 60 É aquela enxerga daqui ali Eu queria botar a filha pra ele pegar o mais tenso, pô Ah, então pra mim Não, mano Pelo amor de Deus Pega o de 40 lá pra lá Tá certo ali Tá sobrando Com a sua, Biato Você vai fazer essa porra pra ele daquilo também Eu não consigo fazer Você vai buscar e não vai fazer Vai fazer assim Deixa pra última Deixa pra última Ê 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 Cavaleiro aí, né? Todo o ano Chegou Bora, então vai fazer mais Bora fazer mais Vai sair daí amanhã Vai sair daí amanhã Vai Vai Bora Bora Bora! Nem tá transpirando, agora! Pô, impressionante, você pegou um peso de cara, peraí! É bom? É tão bruto que ele não percebe, velho! Não corta! É pra corrigir a simetria! Descobri meu segredo, mano! Só que a Bate quer soprar o cara! Acho que o Dourado vai pegar a sigla! Não vai! Não vai, vem! Vamos entender! Se deixar a mão até! Essa mentira que você tentou aí! Conta essa mentira! O que? Pode falar, meu irmão? É que quatrocentos de terça eu considero sem nada, né! É natural! Vamos lá! Vamos lá! Vamos aí! Vamos lá, vamos! Vem, c⁶! Tá fora! Vem, cqo! Vamos! Vem, cê! Vamos! Vem, cê! Vem, vamo! Quarenta pra gente não ficar feio e a galera não ficar dando um bateando aí no YouTube, tá? Foi o meu primeiro treino com o Darkens, eu vou ser obrigado a fazer com quarenta, né? Quem não rouba não cresce. Pega essa dica, moleque. Você vai fazer agora, gente. Bora! Ficando no canal. Bora! 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 Vamos! Na raiva! Bora! Vamos! Vamos! Vai! Vai! Seis! Bora! Sete! Vamos! Oito! Bora! Vamos! Continuar! Vamos! Vamos! Vai! Quatro! Mais duas! Mais duas! Bora! Mais uma! Vamos! Uh! Tá aprovado! Bem-vindo ao do Darkens agora! Aê! Tô promovido! Tô promovido! Tô promovido! Tô promovido! Molins! Bora! Bora! Guerreiro! Tá fácil pra você! Tá fácil! Vamos! Mostra porque você tá aqui! Vamos! Você é o mais antigo no time! Vambora! 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 Vai! Vai amor! Monstro! Monstro! Bora! Monstro! Vai amor! Vai! Vai! Guerreiro! Vai! Beleza! É! Vai! Aí sim! Aí sim! Aí sim! Aí sim! Pegou no Vaca! Pegou no Vaca! Pegou no Vaca! Porra! Marca! 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 Matheus falou que ele tá fraco, que ele tá sem dormir direito nos últimos dias! Imagina um menino bom! Uma refeição sólida ontem só! Essa coisa é diária de mim! Tá bom! Quantas semanas você tá? Tô dez! Dez semanas? Mas essa densidade cara? Tá... Tá monstruoso! Tá impressionante! Tá impressionante! Impressionante! Longe da competição?! Não, está longe da competição. Já tá... A qualidade já tá vindo. Tá boa gente! É, ganhou demais! Ganhou demais! Galei demais! Hã? Você ganhou tudo nesse controle! Olha explicitamente! Olha! Tá certo! Olha o tamanho da caixa! Espessura! Maio! Olha! Olha! O William foi criticado, né, um pouco no último vídeo que vocês fizeram de comparação. Na verdade, fizeram uma comparação com vários atletas e cada um estava numa fase da preparação. Então, ele saiu um pouco prejudicado nisso, porque ele estava numa transição de off-season para a Contest, muitas semanas e tinha atleta com oito semanas de competição. Então, na hora que coloca do lado, quem está em casa não entende que cada um está no momento. Na verdade, a verdadeira comparação que a gente tem que fazer é no palco. No palco importa. Ele pode estar ruim todos os dias do ano. Se no dia ele estiver bom, ele é o campeão, pronto, acabou. Então, assim, a gente pode estar bem o ano inteiro e chegar no dia e estar ruim, né? Então, isso acontece muito. Então, a gente está preocupado com o palco. Então, hoje, você perceber a linha dele já está melhor, o controle da linha abdominal já está melhor, está cheio, está denso e a pele já está fina, já tem bastante semana ainda para trabalhar, né? É, lá está no período de off-season bem largado, então, igual você falou, tem que estar bem no dia. O resto do ano for, se a gente quer pesado, a gente não está muito controlando. Então, a gente segura muita água no ano inteiro. Então, é muito difícil se manter num... Apresentável visualmente o ano inteiro. Você vai ficar bom perto da competição. O resto do ano, fica zoado. Isso é uma das coisas que a maioria dos atletas e personagens de mídia, né? Fazem, e na minha opinião, fazem de errado. Eles querem, tipo, colocar condição no físico, sem estar exigindo que o melhor dele é para o dia da competição. Exato. Então, o cara faz procedimentos assim que não deveria te fazer só para estar legal, apresentável no vídeo, no negócio, para mostrar aquilo dali. Quando o cara faz isso, pode ter certeza. Ele está se ferrando na questão de preparação e alto rendimento para o palco. É isso. Mídia. Se o atleta está pronto muito antes, pode ter certeza que ele vai errar no palco. E mídia, galera? Mídia, atleta, ganha no palco. De fisiculturismo, mídia se faz no palco. Exatamente. Tem que estar bom no palco. E aqui é um canal de atleta. Então, vocês vão ver só a realidade. Então, essa é a realidade do William agora. Daqui a semanas, mais semanas, a gente vai mostrando. A gente vai mostrando a sua evolução cada vez mais. Vai estrear na Pro, né? Se Deus quiser, vamos conseguir entrar nos Estados Unidos e vamos poder representar a Darkness. Todos vocês que acompanham o canal aí, que torcem pela gente. Esse carinho, esse... Esse... Esse contato que a gente tem é muito importante para todos nós. Então é isso, galera. Seja bem-vindo no time Darkness. Apesar de eu ser novo também, eu vou treinar Darkness antes que você. É verdade. O Thiagão já é veterano de guerra. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu também. Sempre admirei vocês. Oficialmente também, que eu estou te vendo agora pela primeira vez gravando um vídeo. Muito bem-vindo. Você também é bem-vindo à Darkness. Vamos para cima, mano. E para a gente só motiva. Às vezes, as pessoas não entendem. Ver a gente e falar, ah, mas não sei quem está melhor que não sei quem. A gente só se ajuda. No bastidor, a gente troca informação. Um pinta o outro. Um ajuda o outro. Então é isso que é o esporte. Se a gente manter a união, o esporte só cresce. Se você brigar, ficar provocando, trazer desunião, a gente é desvalorizado. O esporte não cresce. E daí, a gente já sabe o caminho, né? Então, vamos se unir. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir, compartilha. Vamos bater um milhão de inscritos no canal. Até a próxima. Até a próxima.